Hello! Olá, galerinha! Vamos começar a nossa aulinha de inglês? Estão todos prontos para mais uma aula? Espero que sim! Espero que vocês estejam todos bem também. Então, para darmos início à nossa aulinha de inglês, peguem o material de inglês, o livro, o caderno, o lápis, a borracha, para a gente iniciar a nossa aulinha. E o tema da nossa aula de hoje são as cores em inglês. A nossa aulinha hoje está muito colorida. Vamos aprender como se chamam as cores em inglês, aprender corretamente a pronúncia de cada uma delas. Por mais que vocês já saibam algumas em inglês, é sempre bom a gente rever e também aprender a pronúncia corretamente, porque talvez a gente ande falando errado aí alguma coisa. Então, vamos lá! A primeira cor é vermelho. Red. Red. Vão repetindo comigo para a gente treinar a nossa pronúncia. A cor vermelha em inglês é Red. Laranja. Dizemos Orant. Não orange, mas sim orant. A forma correta é orant. Marrom. Brown. Brown. Marrom. Brown. Amarelo. Yellow. Yellow. Amarelo. Verde. Verde. Green. Branco. White. White. Azul. Blue. Blue. Rosa. Pink. Pink. Preto. Black. Cinza. Gray. Gray. Roxo. Purple. Purple. Vamos revisar as cores, repetir a pronúncia e a escrita olhando bem. Vamos lá! Amarelo. Yellow. Azul. Blue. Branco. 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 Cinza. Gray. Marrom. Brown. Preto. Black. Rosa. Pink. Mas também pode ser rose. Roxo. Purple. Verde. Green. Vermelho. Red. Laranja. Orange. E no finalzinho eu coloquei dourado, que é golden, se vocês tiverem alguma dúvida. Golden é dourado. Então, esse foi o tema da nossa aulinha de hoje, as cores em inglês. Continuem praticando aí de casa a pronúncia certinho, tá? Agora, como atividade, vocês vão fazer na página 48 e 50. Página 48 e página 50 do livro de inglês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tá, gente? Ficarei aguardando as fotos da atividade. Tenham um bom final de semana. Bye, bye!